Alô torcida do Fogão, antes das notícias, deixe seu like, inscreva-se, e ative o sininho para receber as notificações das últimas notícias do Glorioso. Presidente da Federação Sergipana de Futebol, Milton Dantas celebrou o sorteio da Copa do Brasil que colocou o Botafogo no caminho do Sergipe, atual bicampeão estadual na primeira fase. A partida será realizada no Estádio Batistão, em Aracaju, com vantagem do empate para o Glorioso. Mais uma vez o futebol sergipano terá pela frente na Copa do Brasil uma tradicional e gigante equipe do Brasil. O Botafogo tem uma grande torcida, e juntamente com o torcedor do Sergipe, teremos um excelente público na Arena Batistão. O Sergipe, com o elenco deste ano, tem totais condições de avançar de fase, opinou Miltinho, em entrevista ao site da entidade. Essas foram as últimas notícias do Glorioso. Não esqueça de se inscrever e deixar seu comentário. E aí E aí E aí Mo E aí E aí E aí E aí Obrigado.